Fala aí pessoal, beleza? Eu sempre aqui trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera, eu estou aqui para trazer uma novidade para o canal. Finalmente minha encomenda chegou, finalmente os conteúdos vão melhorar agora galera. Eu estou assim, muito feliz, porque o meu notebook chegou, o modelo do notebook é esse aí na tela, tá? Eu, ó, aí vai a dica para quem quiser pegar o notebook igual, né? Aí vai a dica para quem quiser pegar o notebook igual. Eu comprei na Magazine Luiza, mas o que eles fazem? Eles colocam Windows e Mac If e eles embutiram isso na nota fiscal. Eu não pedi o reembolso porque iria demorar muito tempo por causa da Magazine Luiza, mas o meu notebook é Dell. Se eu tivesse comprado direto no site da Dell, eu tinha pego o reembolso em dois dias, dois, três dias, entendeu? Fica aí a dica para quem for comprar. Vocês viram o modelo lá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada na net, eu vou estar colocando as configurações aí do lado esquerdo. Realmente o notebook é muito bom. Assim, não é um dos melhores, mas é muito bom, atende um pouco as minhas necessidades como youtuber e pessoal atende a todas, né? Bom, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com ele. Passei praticamente todos os programas, todos os softwares do meu computador antigo para ele agora. E vamos ver como é que ele renderiza. Eu estava com muitos problemas aqui com o Sony Vegas, ele não conseguia ler o formato AVI, aí depois ele não conseguia mais importar nenhum formato. Aí depois eu mexi, mexi, mexi e consegui, graças ao bom Deus. Bom, vocês estão vendo aí uma gameplay de Saints Row The Third. Ainda não usarei esse jogo, meu computador antigo, a placa é tipo, o computador desligava quando eu jogava ele, durante uns 10, 20 minutos. E eu ainda tinha que jogar na 80, no 800 por 600, por 600. Pois é. Bom, é isso galera, a novidade é essa. Logo, logo mais vídeos, tá? Bom, de resto galera, só tenho a agradecer a vocês. Agradecer pelos 13 mil inscritos e por esse vídeo ser o número 300 do canal. Eu estou bastante feliz. Bom, é isso. Feliz 300 vídeos. E eu queria que vocês não dessem tanta atenção aos vídeos anteriores do canal, tá? E mais sim para os vídeos daqui para frente. Eu quero começar a fazer vlogs também. Eu só preciso saber umas paradas aí. E vou continuar com a série de Minecraft, tá? Minecraft Hardcore. E começar uma outra que é a divulgação de servidores de Minecraft, tá? Mais para frente eu começo a divulgar de outros servidores também, de outros jogos, perdão. É isso galera. Espero que tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí